Para a elevação da alma de Aslan Shrebar, de abençoada memória, oferecido por sua esposa e filhos. No início da década de 40, o rebe anterior de Lubavitch mandou dois dos seus discípulos ao interior dos Estados Unidos para incentivar a comunidade. E aí, esses dois discípulos foram visitando as pessoas e uma das pessoas não aguentou. Falou para os dois, vocês estão aqui comigo há mais de meia hora, estão conversando sobre a minha família e até agora não me pediram nada. O que está acontecendo aqui? Um dos discípulos respondeu, na Europa, não sempre o escribo ou o sofer tinha público para ficar em sua cidade e consertar Filim, Mesuzot, Sefretorá. Ele precisava ser itinerante, indo de um local para o outro para ver se alguém precisava de um conserto. Aí, se havia uma letra apagada, num Sefretorá, ele consertava. Assim também nós estamos fazendo, nós estamos indo de cidade em cidade. De vez em quando o judaísmo está um pouco apagado e nós consertamos, nós incentivamos as práticas judaicas. Quando eles voltaram para Nova York, eles contaram para o rebe anterior essa história. O rebe anterior falou, é muito bonita a história, mas ela não é exata. A ligação de um judeu com a Torá, com o judaísmo, não é como um pergaminho e a tinta que está nele, que são duas coisas separadas. Mas sim, a Torá, o judaísmo está gravado no judeu. Nessa semana, nós lemos a paraxá Rukat. É uma paraxá, uma porção, que fala de algo que é chamado de Rok. Rok é uma lei que não tem muita explicação. É a lei da vaca vermelha, no qual ela purificava quem estava impuro espiritualmente. E impurificava quem estava puro. Totalmente um contrassenso. Na verdade, as mitzvot se dividem em três tipos. Nós temos os mishpatim, que são as mitzvot que o intelecto entende. Temos os edutos, testemunhos mitzvot, mandamentos que testemunham algo. E nós temos Rukim, as mitzvot que estão acima da lógica. Justamente essa mitzvah que está totalmente acima da lógica, ela tem o nome de Rok. Rok também vem da palavra haquiká. É a mesma raiz. É algo fixado, algo gravado. O que quer dizer? Na verdade, todas as mitzvot são uma forma de nos unirmos com o Criador. Mesmo as mitzvot que o intelecto entende, nós devemos gravar no nosso coração, no nosso sentimento. Zot Rukat da Torá. Esse é o estatuto da Torá, devia estar escrito. Esse é o estatuto da vaca vermelha. Mas fala da Torá, porque na verdade isso abrange a Torá como um todo. Nós temos que tentar entender o máximo, tentar nos identificar com todas as mitzvot. Mas nunca esquecer que cada mitzvah que nós fazemos, ainda há um lado sobrenatural, muito acima de nós. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no Youtube. Acesse já a Ardut Online.